bora galera por aqui ele se inventou galera meio sumida aí mostrar aqui mais um centrificozinho galera aí que o povo bota aí pra fazer o cara tem que fazer mesmo que é pra atender aí os colegas aí que precisem e a gente ganhar um troco eu fiz ela com três pega galera um polegado e um quarto por um oitavo e aqui é barra chata de uma polegada por um oitavo e aí aqui eu fiz três suportes para ficar o fundo do tambor porque isso aqui tem que ficar mais em baixo para poder caber a flange que eu boto aqui tá lá na sacola aí pega aí uma frente para mostrar os caras aí aí aqui eu boto uma coroa no meio aí com esse mancalzinho coloquei dois rolamentos de moto eu botei esses eixos em torneado e mendei aqui e aí aqui porque que o fundo do tambor vai ficar mais alto para ficar uma brecha assim para poder caber isso aqui ó eu já tornei ela que ela tem um bico eu já tornei ela isso aqui vai ficar dentro do tambor daqui para cima vai ficar dentro do tambor não essa daqui é de sair o mel pequeno você quer sair o mel tornei para poder o mel sair dentro ela fica bem aqui do lado mas é uma flange dessa que vai aqui ó a flange dessa que vai aqui dentro do tambor para colocar um cano aqui ó de uns 15 a 20 centímetros conforme a altura do tambor que o tambor vai ficar aqui ó conforme a altura dos quadros aqui vai ter um cano para quando juntar o mel dentro do tambor aqui esse cano tá aqui vestindo ó então não precisou colocar retentor aqui ó o fundo do tambor vai ficar aqui vai ter a flange vedando aqui vai ter o cano subindo o mel vai juntar até esse nível aqui aqui por exemplo só se ele entrar no cano e sair embaixo para poder molhar o rolamento essa é a ideia que eu faço para poder ficar melhor aqui a parte que eu tirei ela tem a parte que cola o cano aqui ó aqui vai ficar no fundo do tambor fundo do tambor essa altura aqui aí para cima vai ficar o cano aí fica o cano aqui ele só sangra se o mel juntar aqui passo do cano para poder descer aqui dentro aí não precisa colocar retentor nada é que eu já fiz o cestuzinho ó fiz o cestuzinho aqui onde vai a cabeça a cabeça dos quadros e aqui a testa do quadrozinho apoia aqui ó e aí eu vou tá aqui tira esse cesto aí dentro tira esse cesto daí dentro coloca o tambor depois eu enfio esse cesto ele fica aí dentro aí aqui vai ter essa essa travessa essa travessa que vai aqui em cima tem que ser movível removível aqui ó vou fazer aqui para ficar removível aí a outra melgueirazinha que eu fiz ela não tirava não tem como tirar o rolamento aqui porque eu sou dessa planetária olha a outra de um colega meio sou dessa planetária no eixo aqui ó como tá nesse eixo que eu sou de lá aí o rolamento tá aqui embaixo então para tirar esse rolamento dessa do dele do cara lá vai ter que tirar essa soldazinha aqui arrancar essa planetária zinha para poder trocar o rolamento rolamento aqui de cima dificilmente ele vai se estragar porque ele só só apoia assim agora aqueles dois lá por isso que eu boto dois porque lá ele pega o peso para baixo aí eu coloco dois aí essa daqui eu fiz o o seguinte eu peguei espaço de eixo de moto aqui ó já é até um eixo cerrado que eu tenho eixo de pinhão de moto aqui nesse coisa que é um vaso engrenagem dá certinho pinhão de moto aqui ó esse pedaço aqui já é um pinhão de moto esse pedaço aqui ó eu peguei a planetária zinha cortei o pinhão cortei ele aqui sextavadozinho quando ele estava redondinho coloquei aqui essa ponta aqui vou mostrar aqui para ver bem direitinho que é aqui dá certo de um rolamento que tem aqui ó aqui rolamento e dá certo em solamento aqui ó tá entrando por causa das rebabas da caixa de mago aqui ó com as rebabas em e seja o mesmo que que acontece eu tornei aqui ó eu tornei aqui bem pouquinho e para entrar essa planetarizinha do gol essa satélite zinho do gol e para ela entrar aqui ela tá entrando bem justinho essa ponta aqui talvez até o apário mas ela não bater na outra engrenagem eu deixo ela aí aí o rolamento vai ficar aqui embaixo vai ficar aqui embaixo a engrenagem ela agora tá pegando no frisado porque aqui tem um pinhão saudado nela então esse engrenagem quando eu quiser eu tiro ela não precisa nem botar trava aqui nada quando eu quiser eu tiro essa o cara lá vai tirar essa engrenagem vai tirar esse rolamento esse rolamento esse mancalzinho aqui vai tá naquela cantoneira lá que eu mostrei lá em cima esse aqui vai tá soldado aí essa cantoneira ela vai ser parafusada ela vai tirar aí eu venho com a cantoneira aqui acho que vai ser soldado nesse vai ser soldado nesse aqui quando eu quiser eu tiro a planetarizinha aí só é a riba essa cantoneira troca o rolamento venho com ele de novo bota aqui a cantoneira com com o colo colo com o rolamento depois vem com a planetarizinha isso aqui foi o sistema que eu achei de travar ela no eixo para ela não girar entendeu porque a outra que eu fiz lá do cara eu peguei um grande chevette olha isso aqui é a espécie do google isso aqui é outra isso aqui acho que é a planetária a satélite dessa miudinha que vai ficar assim essa daqui aqui vai sair de lado no eixo para cá e aí vai ter uma uma catraca de bicicleta no final do eixo e vai descer para baixo aqui ó e lá vai sair o eixo vai ter uma catraca de bicicleta que vai descer mais embaixo aqui eu vou colocar um uma manivela com uma coroa de moto aí bota corrente de moto aí pega na catraca de bicicleta a corrente não cai porque ela é mais larga quando você para a manivela a catraca fica fica dando a rotação e não não fica girando a manivela para bater na pessoa aí e ser perigoso e mais um serviço que eu fiz no tornozinho aí torno mim dez e isso aqui é da bicicleta do meu menino tem uma solda feia aqui ó e isso aqui tava desalinhado aí eu limpei aqui no torno coloquei no torno cortei aqui com o torno coloquei essa peça na placa coloquei o contraponto aqui depois soldei e deu acabamento show de bola galera depois eu mostro ela montadinha para vocês ver como é o mecanismo show de bola